Como gravar com o seu celular? Eu quero gravar um single, eu quero melhorar meus covers, eu quero gravar meu EP, eu quero gravar na minha casa, só que eu não tenho grana, não tenho investimento, não tenho como investir, sei lá, 3, 4, 5 mil reais num kit de home studio com interface, com microfone. Calma, eu já te adianto que dá sim, e eu vou te explicar como fazer isso nesse vídeo, então já deixa o like aqui embaixo, já se inscreve, já ativa o sininho. Bom, seguinte, deixa eu te contar uma história. Teve um aluno da minha mentoria, caso você não saiba, tem uma mentoria que eu ajudo os meus alunos a melhorar a qualidade de áudio deles, a tirar um som top, tirar um puta som dentro do quarto deles, independente do equipamento que eles tenham, seja um celular, seja uma interface, seja uma interface top, uma interface ruim, enfim. Inclusive, essa semana eu finalizei a primeira turma da mentoria, e cara, eu curti muito essa parada de ajudar os alunos e meio que entrar de cabeça no projeto de cada um específico. Então, tipo, o fulaninho, o Jorginho quer fazer um cover, então eu vou falar, beleza, mano, vamos lá, vamos fazer o cover, e o que você tem aí, faz isso, faz aquilo, grava assim. E aí, agora que acabou a mentoria, eu fiquei meio que tipo, tá, e agora? Eu quero fazer mais disso. Então, como teve muitas pessoas que não conseguiram entrar nessa turma, eu vou fazer o seguinte, na próxima quinta-feira, dia 1º de abril, eu vou fazer uma mentoria, como se fosse uma aula da mentoria aqui pra todo mundo. Então, você que tá assistindo aí, pode assistir essa mentoria, pode perguntar coisa pra mim, tipo, ah, Dani, eu tô gravando minha banda aqui, quero fazer uma demo, quero fazer um single. Aí, se você tá com alguma dúvida, você vai lá nessa mentoria e me pergunta e tudo mais. Enfim, essa aula gratuita da mentoria vai rolar dia 1º de abril, na próxima quinta-feira, às 7 da noite, que eu vou entrar ao vivo lá, todo mundo vai poder participar, vou falar uns bagulhos legais, porque assim, como é uma aula no Zoom, eu pago a plataforma Zoom lá pra poder fazer a aula, então, eu preciso pegar o seu e-mail pra poder te mandar o link da aula, sacou? Então, coloca o seu e-mail aqui embaixo, no linkzinho, e aí, se a gente faz a mentoria, vai ser legal pro caralho. Enfim, voltando aí na história, esse tal aluno, ele tava na mentoria, e ele falou, mano, eu quero gravar meus covers, quero melhorar isso, isso, aquilo, só que assim, eu tenho só um celular. E a grande maioria dos alunos já tinham, pelo menos, um telefone, um computador, uma monitoração e tal, e ele só tinha o celular. Ele falou, Dani, só tem o celular, mano, não tem computador, não tem nada, não tem nada. Só que assim, o cara já tava na mentoria, eu falei, puta, e agora, vou falar o que pro cara? Não dá? Não tem que dar. Então, eu fui lá, pesquisei e tal, e eu descobri que sim, é possível gravar uma música, gravar seu cover, gravar o que você quiser, usando só o celular. Então, eu fui caçando na internet, eu fui procurar um monte de bagulho na internet, e eu achei uma parada que eu tinha comprado faz um tempo já, e eu coloquei, e dá pra você usar aí também, que é isso aqui, cara. Eu comprei, eu tinha visto uma vez, uma blogueira, usando esse negocinho aqui, esse microfoninho. É um microfoninho tipo de celular, bem vagabundinho mesmo. Falei, ah, engraçadinho, vou comprar pra testar, pelo meme mesmo, enfim. E ele tem uma qualidade legal, cara. Vou até testar aqui pra vocês. Tem um outro vídeo que ele aparece, que eu mostro, mas eu vou testar aqui pra vocês, eu vou colocar aqui no meu celular, e vou testar pra vocês. Ó, esse agora é o áudio que tá saindo aqui do microfoninho, e, mano, dá pra vocês verem que, tipo, é uma qualidade razoável até, é tipo, ele não vai, não é nossa, que qualidade, nossa, animal. Mas assim, é um microfone de 60 reais, que eu paguei, tipo, mano, menos de 100 reais esse microfoninho. E o bom é que ele não distorce. Tipo, eu coloquei ele na bateria, pra vocês terem uma noção, e não distorceu o som. Ao contrário de um monte de microfone aí, meio baratinho, que você coloca um volume mais alto, e ele distorce, mas ele não distorceu. Ou seja, dá pra você gravar a bateria com esse negocinho aqui. Bom, antes de continuar, vamos fazer uma recapitulação aqui do que você precisa pra ter num home studio, do que você precisa pra gravar. Então você precisa de cinco coisinhas básicas, que é um computador, tá, o computador a gente já é substituído pelo celular aqui, que é, aqui dentro tem processador, tem memória RAM, tem sistema operacional, tem memória, um monte de coisa. Tá, segunda coisa, a gente precisa de uma DAW, que é uma DAW, né, que é a sigla pra Digital Audio Workstation, que é a gestação de trabalho do áudio digital, que é o Pro Tools, o Reaper, que tá rodando lá atrás, inclusive e tal. Só que pra cá, a gente não consegue ter um Pro Tools, o Reaper. Então, cara, pra quem usa Android, tem uma... pra Android e iOS, tem duas ferramentas diferentes, tá? Pra quem usa iOS, logicamente, usa o GarageBand, que é o melhor que tem aí no mercado, porque é da Apple. E pra quem tem Android, tem um aplicativo chamado BandLab. É esse aqui, ó. Acho que... Não dá pra ver aí, mas eu vou colocar aí na telinha, chama BandLab. Vou até dar um print aqui, e é isso. Que você consegue fazer suas gravações. Aí tá, a gente tem aqui um computador, a gente tem já uma DAW, que é o BandLab, ou o GarageBand, e a gente precisa de uma interface. Então, a interface, caso você vá gravar a sua voz, você pode... A interface, ela vai pegar o áudio analógico e transformar em digital, pra poder ler pelo computador ou pelo celular. Então, se você pegar um microfone desse, já vai fazer a conversão direta. Aí você pergunta, pô, Daniel, e aí? E se eu tiver uma... Sei lá, se eu tocar guitarra? E aí, como é que eu faço? Aí, meu amigo, você compra esse negocinho aqui, ó. Isso aqui, acho que eu paguei. Quanto que eu paguei nesse negócio? Vou até ver. Chegou ontem, inclusive. Ó, custou R$89,90. Mano, isso aqui é nada mais, nada menos do que do que uma mini interface de áudio pra você usar no seu celular. Então, aqui ele já tem uma entrada de instrumento, então se você é guitarrista, você espeta o seu instrumento aqui. Tem uma saída de fone de ouvido, então você pode se monitorar. Tem uma outra saída aqui, alt, que acho que você consegue, tipo, colocar aqui, ligar em algum outro lugar, ao mesmo tempo que vai pro celular. E aqui, mano, você coloca no celular, você só espeta aqui no seu celular e acabou. Você consegue tirar o som daqui. E assim, você conecta no BandLab. Então, assim, vamos lá. Computador a gente tem, DAW a gente tem, interface de áudio a gente tem, tanto isso aqui, quanto o microfone. Quarta coisa seria o microfone, né, que pode ser esse aqui, ou pode ser algum outro que você queira. Enfim, pode ser até o microfone do seu próprio, o fonezinho que vem com o celular. E em quinto lugar, uma monitoração, que você pode tanto monitorar pela saída do celular aqui, que não é muito bom, porque não tem grave, é mais médio e agudo, quanto você pode pegar um fone, um fone bom, você pode plugar esse bagulho aqui e usar a saída de fone dele aqui pra colocar um fone que você tem aí, que seja bom. Então, mano, com isso aqui, que consegue gravar até a bateria, que não estoura o som, se você pegar, por exemplo, se você pegar um celular, o microfone do seu celular, e colocar do lado da bateria, ele vai ficar tudo, vai ficar tudo estourado o som. Esse aqui já não faz isso, já é legal. Pra guitarra, você compra um bagulhinho desse de R$89,00 e você consegue gravar a sua guitarra aqui, tem inclusive o AmpliTube, que é um aplicativo de distorção de guitarra, de amplificador de guitarra, de simuladores, tem inclusive pra cá o AmpliTube, então você pode já meio que gravar ouvindo o Ampli e tal, aí depois o que você faz? Você pega esses arquivos que estão aqui gravados, exporta, joga no computador ou faz a mix por aqui mesmo e acabou. Você consegue gravar o bagulho no celular. Então, mano, isso é uma parada que inclusive eu vou falar na mentoria do dia 1º lá, na quinta-feira, o primeiro assunto que eu vou abordar lá, já um spoiler aí pra vocês, que é, mano, começa. Tipo, não espere você ter os equipamentos perfeitos, tem que ter a interface foda, com o microfone foda, com não sei o que lá. Mano, só faz, vai lá e faz, tá ligado? Isso é um momento coach aqui do Daniel. Lembra, isso eu falo pros meus alunos, eu falo pra quem tá no curso, pra quem tá na mentoria, eu sempre falo, feito, pra quem tá começando, tá? Pra quem tá começando, feito é melhor que perfeito. Então, começa. Se você não consegue comprar um microfoninho de 60 reais, ó, isso aqui é 60 reais custa esse microfone. Essa interfacezinha aqui custa 89 reais, 90 reais. Então, mano, se você não tem isso, começa usando só o seu celular, porque se você tá vendo esse vídeo, ou você tem um celular, ou você tem um computador, porque do nada você não tá assistindo em nada. Então, assim, com o que você tem, você consegue já baixar o BandLab ou o GarageBand e começar a brincar. Se você tem um computador, você consegue baixar o Reaper, que é um software gratuito, e começar a brincar. E começa a gravar com o que você tem. Se você não tem dinheiro pra comprar nada a mais, grava com o microfone do celular, começa a brincar, começa a testar, começa a fazer suas produções. Então, o que eu sempre falo pros meus alunos, começa, o importante é começar. Feito é melhor que perfeito. Bom, espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, que tenha esse vídeo de gatilho até, tipo, porra, eu tô meio que ramelando mesmo, eu podia estar gravando áudio, inclusive, você pode fazer os dois. Então, cara, tem tudo na sua mão pra fazer o que você quiser, tá ligado? É só você começar a fazer, e aí, com o decorrer do tempo, você vai, tipo, porra, legal, gostei de fazer cover mesmo, gostei, pô, agora, quero começar um canal no YouTube, quero melhorar, aí sim você vai lá, investe, aí sim você vai lá e melhora, mas melhora, não espera melhorar pra depois começar. Então, cara, se o conteúdo for bom, se você for um bom músico, se você tocar bem, se você for cativante, se você tiver uma pegada boa, se o que você fizer, as pessoas gostarem de assistir ou de ouvir, não é o equipamento que você tá usando que vai fazer a diferença, fechou? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece, dia 1º de abril, próxima quinta-feira, vai rolar a mentoria comigo, gratuita, que eu vou te falar os três passos pra você gravar a sua música dentro do seu quarto. Então, espero que você tenha gostado, se gostou, deixa o joinha, se inscreve, ativa o sininho, e ó, se você tem algum amigo ou alguém da sua banda que também gosta desse lance de produção, também tá junto com você, querendo fazer cover, querendo fazer, gravar o single, gravar uma música em casa e tudo mais, manda esse link pra ele, porque é uma aula gratuita, todo mundo ganha, então, tipo, a sua dúvida pode ser sanada lá, então vai ser uma parada a mais pra ajudar mesmo, então chama seus amigos, compartilha esse link aqui pra todo mundo que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo que eu vou passar na quinta-feira. Então é isso, um grande abraço pra você, espero que você tenha gostado desse vídeo, e tchau!